Contextos diferentes, necessidades específicas em cada um. A TV Assembleia do Piauí tem à frente a terceira gestora. Inovar e crescer são desafios permanentes. O ponto de partida no ano de 2007 foi dado pelo apresentador Tony Trindade. Até então, o comunicador social carregava a experiência em montagem de emissora de rádio. Iniciar o canal de televisão aberto, educativo e legislativo exigiu empenho e habilidade, tanto para superar os entraves técnicos como os burocráticos. Havia um sonho lá atrás do deputado Temístocles, mesmo antes dele ser presidente da Assembleia, que quando ele chegou lá e ele enfrentava um problema de saúde ali, tão logo assumiu, ele disse, um dos meus projetos, Tony, é montar a TV Assembleia e eu quero você comigo. E eu disse, pode contar comigo, eu tenho o maior prazer, para mim é uma honra. E eu achava até que aquilo era uma coisa que ele estava ainda imaginando à distância, que talvez nem se concretizasse. Alguns meses depois ele me chamou e disse, vamos colocar para funcionar. Depois disso, achavam que a TV Assembleia se resumiria a um programa só, até que descobriram que, na verdade, era uma emissora de TV. Qual foi o outro ponto mais, eu diria, mais destacado? Uma emissora aberta. A primeira emissora de televisão legislativa, barra educativa, aberta do Brasil. Firmar os passos era necessário. Equipe técnica, jornalistas e demais colaboradores precisavam de um espaço físico para se instalar e desenvolver suas atividades. Junto a isso, uma programação nova, dinâmica e atrativa precisava surgir. As tarefas naturais de montagem, de grade da emissora, de você poder mesclar arte e cultura com a informação do Legislativo, foi outra batalha que eu enfrentei dentro da Assembleia. E que me agrada dizer isso, porque alguns deputados achavam que o espaço estava demais para outras áreas e menos para a divulgação do parlamento. Eu disse, se a gente divulgar somente o parlamento, a televisão não vai ficar tão atrativa quanto ela poderá ficar se a gente fizer uma moldura de arte e cultura. Eles concordaram, a gente fez e hoje o trabalho está sendo muito bem realizado pela Cristiane Secaf, pela equipe que lá está hoje, por aqueles que já passaram por lá e eu que me sinto, de certa forma, uma parte, eu diria, inseparável daquilo lá. Eu até hoje, confesso a você, quando eu olho para trás eu sinto uma alegria enorme. Eu olho para a TV Assembleia, é uma filhinha minha, porque eu vi o primeiro sinal de color bus sendo colocado no ar. Vi, sendo colocado ali no alto do morro e depois corri para casa para ligar a televisão e conferir que aquele sinal estava lá. É uma emoção de arrepiar. Só quem vivencia aquilo sabe. Cinco anos depois, um outro diretor assumiu a casa, o comunicador José Gomes. Nessa fase, a modernização da emissora foi tratada de forma especial. Uma oportunidade que nós pegamos a TV numa fase de consolidação da sua mensagem e que nos trouxe um determinado enriquecimento em termos de saber conduzir toda uma estrutura complexa que é uma televisão. Nós pegamos a televisão numa fase de atualização do seu parque tecnológico, a expectativa da construção da sua nova sede. Tivemos a oportunidade de participarmos também da colocação logística de todo o material humano da TV nos seus quadros. Enfim, foi uma experiência que nos rendeu muitos dividendos e também entendemos que é importante para a TV porque nós, no mínimo, nós conseguimos dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado. Foram um ano e quatro meses no comando da TV Assembleia. O contato com a linha editorial distante dos interesses comerciais foi fator diferencial. Nós entramos numa televisão que é a TV Assembleia com uma mensagem bem definida, com a linha editorial bem próxima às pessoas, de forma que nós não sentimos muito essa diferença não. Agora, aqui na TV Assembleia nós tivemos momentos importantes, como, por exemplo, na criação de programas, nós, juntamente com o Bartolomeu Almeida, nós criamos o programa Boa Tarde, Piauí, que já está fechando um ciclo de seis anos. Nós tivemos a oportunidade de fazer os primeiros comentários esportivos da TV Assembleia também, participando de uma bancada, por exemplo, com Tereza Val e com outras pessoas. E tivemos a oportunidade de criarmos o programa Esporte na área também, que foi uma criação nossa aqui na TV, com as primeiras competições esportivas. A TV Assembleia sempre presente nas competições esportivas, nas mais diversas modalidades. E também com relação ao Carnaval, que nós apresentamos aqui na TV Assembleia, em 2009, o programa Comissão de Frente, também um programa de incentivo ao Carnaval, daqui de Terezinha e do Estado do Piauí. Então, eu tenho um prazer enorme em estar participando hoje, desta década presente da TV Assembleia, no cenário e no contexto das comunicações do Estado do Piauí. Em janeiro de 2013, a jornalista Cristiane Sequeff foi convidada pelo presidente Temístocles Filho para dar continuidade ao projeto de crescimento da TV Assembleia. O convite foi aceito com satisfação, e logo a missão foi abraçada com firmeza e objetivos determinados. Esse convite, na verdade, foi um convite também a um desafio, porque desde o início a TV Assembleia mostrou a que veio. Isso é fato. Vencendo tantos outros desafios desde a sua fundação, e com muitos outros tantos para vencer, não é? Para frente. Então, a gente idealizou um trabalho que fosse focado na qualidade de conteúdo, na qualidade da imagem, de som, na fidelização do telespectador com uma programação segura, com uma programação pertinente à nossa linha editorial. E sob a batuta do presidente deputado Temístocles Filho e as orientações dele, porque ele, embora seja um deputado estadual e tenha uma experiência longa na carreira política, ele tem também uma sensibilidade muito grande para a comunicação pública. Tanto é que idealizou e, com a ajuda de todos os deputados, sensibilizando todos os deputados, conquistou essa realidade que é a TV Assembleia. A busca por inovação não encerrou. Criar programas com formatos atrativos e com a responsabilidade educativa na era digital requer esforço e trabalho integrado. A gente precisa se adequar ao tempo, à atualidade, aos avanços do mundo contemporâneo. A cada dia a gente vê algo novo na comunicação, na tecnologia da informação, da comunicação social. Então, não era só dar continuidade, mas era, sobretudo, avançar, avançar e avançar. Não perder o timing, não ficar para trás. E, realmente, com pioneirismo em algumas situações, mantendo aquilo que é a essência, a linha editorial da TV Assembleia e a sua razão de existência. Na sua primeira década de funcionamento, a TV Assembleia cumpre com transparência a sua missão de mediadora entre o Parlamento Estadual e o povo.